Há décadas as opções de política de direita e a prevalência dos critérios do déficit e da dívida sobre a justiça social têm ditado o desinvestimento público nas funções sociais do Estado, a desresponsabilização do Estado na promoção do bem-estar e na proteção das populações, a mercantilização dos cuidados, quer na saúde, quer na educação. A ausência ou carência de uma resposta pública adequada, universal e gratuita nestas matérias tem levado a que milhares de pessoas, maioritariamente mulheres, assumam informal e individualmente a prestação de cuidados a familiares próximos, transferindo para as suas costas toda a responsabilidade pelas pessoas de que cuidam, sujeitando-se a uma brutal sobrecarga física e psicológica e privando-as da sua vida pessoal e profissional. Defendemos o reforço ou a criação de redes públicas robustas, de proximidade, devidamente dotadas de meios financeiros, técnicos, materiais, infraestruturais e humanos, condições dignas de trabalho, perspetivas de evolução na carreira e salários justos, proteção e apoio aos cuidadores informais com apoio psicossocial e proteção social, formação e capacitação. Está na hora de os Estados tomarem nas suas mãos os cuidados dos cuidadores e das pessoas cuidadas. Obrigada. Obrigada.